Oi, meu nome é Maria do Horto Bastos Gru. Sou artista visual. Eu moro em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz por estar participando deste salão multidisciplinar com tantos artistas talentosos. O meu trabalho eu divido em dois ateliês. Na minha casa, onde eu vivo, e no VW Ateliê Coletivo em Porto Alegre. As minhas pinturas eu considero que são hiperrealistas. Eu sou uma apaixonada pelo detalhe. Às vezes eu pinto à exaustão, até que algum elemento do quadro fique muito perfeito. O meu processo criativo começa com contemplar, com olhar, com observar. Depois entra a fotografia. A fotografia está sempre presente na minha obra. Seja na impressão na tela, em colagens, ou simplesmente como base para meus desenhos e minhas pinturas. Depois, no ateliê, quando eu começo com o processo do desenho e da pintura, essas imagens fotografadas adquirem novos sentidos, novas significações. A obra que estou participando deste salão é uma obra que faz parte da série Travessia. Essa série foi feita a partir de imagens de pisos, chãos, terras, escadas. Elementos que fazem referências a escolhas, rumos, decisões. A janela, outro objeto presente nas obras e que se justapõe na imagem, ela evoca a abertura para este caminho. Dessa maneira, eu procuro fazer um paralelo entre o caminhar, propriamente dito, e o sentido, símbolo desse percurso. Acredito que, através da arte, possamos cruzar essa travessia, que é tão difícil, neste momento que estamos vivendo, de uma maneira mais leve. Acombração 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 Obrigado.